Quero cumprimentar o senador Paulo Paim, o senador Telmário Mota e principalmente a doutora Margarida Lopes de Araújo, a quem em nome eu cumprimento toda a diretoria da ANFIP e todos os associados. Então, quero cumprimentar também a senhora Aurora Maria Miranda Borges, o senhor Edson Guilherme Halbert, meu amigo particular, o coordenador do Conselho da ANFIP, o senhor Borges e o senhor Benedita Adalberto Brunca. E quero também cumprimentar a todos os nossos convidados da Federação dos Aposentados de Brasília, a nossa diretoria que compareceu em peso. Muito obrigado a todos vocês por se ausentar de casa numa sexta-feira, depois de uma semana muito atribulada, lutando aqui no Senado Federal para o aumento do salário dos aposentados. Nós, senador, ainda estamos com uma grande ressaca, uma ressaca do sonho, uma ressaca das utopias que o Brasil ainda vai nos fazer justiça. O senhor, no outro dia, me respondeu a uma mensagem dizendo, Pimenta, a luta ainda não acabou, a luta continua. E nós precisamos agora, além de pedir a presidente Dilma Rousseff que não vete, porque é questão de justiça e nós clamamos por justiça já há muito, nós já estamos com a perda acumulada de mais de 100%, senador. E isso é um estudo produzido pela Anfip. Essa perda, ela vem desde 1994 e agora nós pensamos que a presidente Dilma poderia nos conceder a todos os aposentados brasileiros que ganham acima de um mínimo um grande presente. É o presente que nós iríamos passar no final do ano, sempre agradecendo e orando pela Dilma. Nós sabemos que ela não acredita muito, com o perdão das irmãs que tem aqui, ela não acredita muito em religião, mas nós acreditamos que ela acredita numa força maior e nós estamos prontos a agradecer orando por ela. Senador, eu no início desse ano fui no interior de Minas Gerais e lá conheci um senhor com mais de 70 anos que ele guardava um documento fantástico, um documento do finado pai que falou, olha, esse documento aqui não tem valor pecuniário, o valor dele é sentimental. Eu recebi esse documento do nosso Rui Barbosa. Então, eu não vou ler para não tirar o impacto, porque eu gostaria que o senhor lê esse senador pode ler, aqui na frente do busto do Rui Barbosa, aqui nas minhas costas. Olha, o documento original, senador, eu não sei interpretar, porque é de 1910, o português era arcaico, mas aquele senhor que em 1910 recebeu o documento, ele deixou a tradução feita, mesmo ainda em português arcaico. Então, é com muita honra que eu vou ler e passa a ser também a homenagem que os aposentados brasileiros fazem à ANFIP pelos seus 65 anos. Rio, 31 de janeiro de 1910, prezado com cidadão, a Convenção Nacional de 23 de agosto, próximo passado, imerecidamente me adaptou por candidato à Presidência da República na eleição de 1º de março vindouro. A esse mundo cívico não me sinto com o direito de me escusar e, tendo aceitado, formulei em 15 do mês passado o meu programa de governo, que, entregue a maior publicidade, certam-te-me, já vos chegou, não tardará em vos chegar às mãos. Se vos parecer que a execução dele será vantajosa à nossa terra, ouso aspirar ao vosso voto. Mas, ainda que tal honra não me caiba, há um pedido que não hesito em vos dirigir, porque a todos os homens de bem e cidadãos sérios deve ser bem aceito, qualquer que for a sua opinião política, o de não consentir-lhes na imoralidade, no escândalo do bico de pena, contra um brasileiro que, bem ou mal, tem consagrado toda a sua vida à causa do direito, batendo-se há quase 40 anos pela justiça, pela verdade das instituições e pela liberdade dos seus concidadãos. Ouso esperar que nem direta, nem diretamente o tolerareis. E, se me não engano, desde já vos agradeço de veras os esforços que, neste sentido, empregartes. Com a maior consideração, Patrício, muito atenciosamente, Rui Barbosa. Muito obrigado. Muito bem. Belíssimo documento. Eu recebo o documento com enorme satisfação e fica nos anais, não só do Congresso, mas também da Anfip. Olha, que beleza. Ele queria nos entregar lá na entrada, quando chegamos, eu fiz questão que esse, que é o modelo original Cláudio Rui Barbosa. Eu vou propor que ele fique nos anais aqui do Senado, com cópia para a Anfip, que é um museu belíssimo aqui, e nós vamos colocar lá com uma contribuição da Federação dos Aposentados do Brasil e da Anfip. Ok? Perfeito, perfeito. Aprovado? Maravilhoso. Maravilhoso.